Fala galera, beleza? Passando aqui rápido, só pra gravar esse vídeo pra falar que quem tá aqui em Portugal pra tomar bastante cuidado que hoje, dia 13 dos 10, tá se aproximando o furacão Leslie, certo? Os distritos que o furacão vai passar vai ser Setúbal, Lisboa, Leiria e Coimbra. Acredita-se que o horário de pico do furacão vai ser às 22 horas. Então, quem puder ficar em casa ou ficar onde estiver nesse horário, não sair, tá ok? Essas regiões estão sob o aviso vermelho. Valeu. Claro, não aconteceu o que aconteceu há dois anos atrás, ou há algum tempo, já não me acordo bem, que o barco Algoa identificou muitos barcos. A verdade, com baias e com fitas da Proteção Civil e da Polícia Marítima, é pra evitar que as pessoas vão passear ou se aproximem demasiado do mar, designadamente passeando pelo pontão e pelo moio, que é uma zona de risco muito elevada. Esta zona aqui, da Avenida de Um Carlos Primeiro, não está fechada. Não nos parece que se justifique nesse momento, mas a todo momento o público pode ser fechado em articulação com o Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal, mas pra já não nos parece essencial. Vai ser uma noite difícil no Porto? Vai ser uma noite em que vamos estar preparados para ocorrer a qualquer situação que possa vir a ocorrer. E por isso é que temos os meios reforçados, com mais gente disponível para atuar, os piquetes da Polícia Marítima reforçados e associações de salva-vidas também, com meios prontos para atuar em qualquer momento. Sempre aqui, esta praia, na altura das marés vivas ou durante o inverno, mas já estamos a falar de um furacão que tem vindo a ser de tom cada vez maior, porque, de facto, o que nos temos a perceber aqui é que os ventos vão se intensificando, minuto após minuto, o mar vem cada vez mais aqui até esta concessão e há essa possibilidade iminente, latente, de o mar poder, então, chegar aqui a este apoio de praia e causar muitos danos. Mas duas notas principais, não está previsto o encerramento aqui desta via marginal e não há para já nenhuma ocorrência por parte dos bombeiros municipais de OEiras. Mas também não temos, Laura Ravera, nesta altura, uma informação atualizada do percurso possível deste furacão por parte do IPA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Era uma informação com relevância nesta altura. De resto, como se pode facilmente perceber, começámos com um dia de sol, na linha do que tem sido este outono bastante quente, e ao fim da manhã, antes da hora do almoço, surgiu então este aviso de alerta vermelho a partir do fim da tarde para mais de metade do território português, sobretudo a linha da costa. Na Figueira da Foz tenho agora o António Crespo, a quem peça também um retrato da situação atual e do que se prepara aí. António, boa noite. Boa noite, José Alberto. Já nos via com esta intensidade que agora se verifica aqui em Barcos, na Figueira da Foz, há cerca de dois, três meses. Na quarta-feira, alguns chuviscos. Portanto, é um sinal que esta tempestade tropical poderá se aproximar mais do centro do país. 28 segundos, portanto, ainda estamos um bocadinho de longe daquilo que é, digamos, a grande parte da energia das ondas que nos pode preocupar no futuro. A confirmação do melhor cenário, não é? Eu não digo melhor cenário, porque nesta questão da segurança nunca há um melhor cenário. Nós temos de estar preparados sempre para as situações piores. Mas, de toda a maneira, é de facto um cenário mais favorável do que aquilo que efetivamente estava previsto aqui para a zona. Muito obrigado, então. As explicações do administrador do Porto Sines a dar esta informação de que, para já, apesar do vento ter crescido, apesar da ondação ter crescido, de facto, não é o pior cenário que estava traçado para esta tempestade e fazer referência ao facto de aqui, nesta terra, estarem habituados a tempestades. A última, em 2014, teve ondas na ordem dos 18 metros. Desta vez, não deverá ir além dos 10 metros e é aquilo que se espera para o período mais crítico durante a madrugada. Vamos agora um pouco mais para a Norte, recordando que o furacão Leslie vai entrar no continente entre os distritos de Setúbal e de Aveiro, sendo que o centro da tempestade irá, pelo menos de acordo com as previsões, bater em cheio entre Lisboa e Leiria. O Alcântara está em Penínsito, precisamente no distrito de Leiria, por menores do que se passa aí, Hugo, quais são, nesta altura, as condições do vento? Nós estamos na praia do Molho Leste, precisamente com os pés na areia, numa altura em que estamos a levar uma verdadeira sova de areia, porque o vento é cada vez mais forte. A praia-mar já se verificou depois das 2 da tarde, a próxima será por volta das 6 e meia da manhã, significa que nesta altura a maré está a baixar.